Aê, Diego do Pepe É mais um hit naquele fake, naquele live, porra Ela tá pás foda, ela tá que tá, hoje tá com a má intenção Hoje ela ficou solteira e quer esquecer o vacilão Ela vai bater, ela vai piar, faz a mica pro bailão Dá intenção de vacilar e ficar louca de palhão Então faz o seguinte amor, descende, like this Desce que desce que desce que desce com o rapidão Desce que desce com o rapidão, desce que desce com o rapidão Vai jogando pro bonfim porque ele é teu malvadão Vai jogando pro bonfim porque ele é teu malvadão Vai jogando pro bonfim porque ele é teu malvadão Desce que desce que desce que desce que desce que desce com o rapidão Desce que desce com o rapidão, desce que desce com o rapidão Vai jogando pro bonfim porque ele é teu malvadão Vai jogando pro bonfim porque ele é teu malvadão Vai jogando pro bonfim porque ele é teu malvadão Desce, que desce, que desce, que desce, que desce, que desce com o rapidão Desce, que desce com o rapidão Aê, Diego do PP É mais um hit naquele flick, naquele live, porra Ela tá mais foda, ela tá que tá Hoje tá com mais tensão Hoje ela ficou solteira e quer esquecer o vacilão Ela vai partir, ela vai piar Faz a mica pro bailão A intenção de eu vacilar e ficar louca de palão Então vai seguir, amor É mega, goliar Desce, que desce, que desce, que desce, que desce com o rapidão Desce, que desce, que desce com o rapidão Desce, que desce, que desce com o rapidão Vai jogando com o bonfim, que ele é teu malvadão Vai jogando o pico no pico, porque ele é teu malvadão Vai jogando o barutão, porque ele é teu malvadão Desce, que desce, que desce, que desce, que desce com o rapidão Vai jogando o bonfim, que ele é teu malvadão Vai jogando o pico no pico, porque ele é teu malvadão Vai jogando o barutão, porque ele é teu malvadão Desce, que desce, que desce, que desce com o rapidão Desce, que desce com o rapidão Desce, que desce, que desce. Desce, que desce Transcrição e Legendas Pedro Negri